Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo bem aqui, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou mostrar eu plantando umas mudas de couve. E primeiro eu vou falar, você que não se inscreveu, estou chegando agora, se inscreva. Pessoal, eu vou mostrar eu plantando aqui a couve. As mudinhas estão aqui, eu fiz as mudinhas, os copinhos. Agora eu vou plantar no chão, tanto que ela está bonitinha. Preparei aqui o lugar, já molhei, agora eu vou cavar e me plantar. Cavando os buraquinhos, é daquela couve, aquela miudinha. Eles gostam de plantar no hortaleza. A minha grande é aquela lá, aquela lá que vai crescendo, ela está muda, direta. Pronto, agora eu vou colocar calcalho. Esse aqui é calcalho, para tirar a acidez da terra, né? Pézinho de espinafre, está bom para tirar já, né? Agora, pessoal, está na hora de tirar, né? Aí, olha o tempo que ele está ficando bonito. Agora eu vou colocar essa aduba aqui, ó. Isso aqui é folha, ó. Folha de tudo quanto é coisa aqui dentro. Eu vou juntar, né? Eu fiz uma acerteia mais ou menos, né? Agora eu vou colocar aqui, ó. É bom que fica fofo também, né, mãe? Fica fofinho. E é bom demais para a planta. Fortalece, né? Vitamina. Aqui tem tudo quanto é coisa. Tem calcio, tem tudo. Isso aí é a rama da abóbora, né? É a rama de abóbora, rama de... Mato. É, de mato, de quiabo, de giló, de tudo. Tem um pouquinho aqui. Tem mais coisa, nem lembro. Pronto. Agora eu vou tampar. Emprantar a muntina. E aí. Pois eu não sei nem onde é que é, mas... Abate um buracinho. Tá bom pra ficar muito perto, né? Tá bom pra ficar muito perto, né? Agora eu vou plantar as muntinas. Aqui, ó. Prantei no copinho. Pra rasgar, ó. É só o torrãozinho. Só o torrãozinho, mas eu molhei ela hoje muito, ó. Aí não vai dar problema nenhum, não. Entendido? Mostra aí. E aí. Tá rãozinho, né? Fica só enfiar na terra. Dá uma apertadinha. Dá uma apertadinha. Ficou bom demais, né? Já tá bonita. Agora vai crescer, né? Ih, agora vai crescer. Com a dúvida, né? Já ficou um pouquinho meio velha aí, né? No copinho. Que cor, mas o povo não dá problema. Não dá não, né? Não. A cor, não. A alface não pode ficar muito velha, né? A alface não é bom, né? Tem que plantar mais. Ficar muito tempo. Tinha de plantar, pessoal. Agora eu vou molhar eles. Porque tem que molhar, né? E vou ter que pajear eles amanhã. Levantar cinco avas da polva do bando. Não. Não, a polva do bando vai estragar eles. Eu não vou deixar, não. Tem muita, né? Por causa das galinhas agora. Ela tá comendo milho lá também. É, elas comendo milho lá. Tá atraindo muito. Tá. Tem uns pedrinhos coentos que tava ali, ó. Coisa que sobrou um cantinho. Eu vou molhar a alface. Ah, é pra plantar mais alface no invas, né? Vai. E dá certo, né? Pra plantar uns montinhos de novo, né? E eu tô juntando isso em saquinho ali. Foi só um teste, não é esse? Foi. Eu fiz um teste, ele deu certo. Deu certo. Tá dando certo, né? Tá. Agora vamos molhar. Aqui, ó. Prantei uma muda daquela cor, daqui, ó. É daquelas que eu mudei agora. Aí, ó. Deu certo aí, ó. Tanto que ela tá bonitinha. E aqui, ó. Se eu levar o regrador sem o bico. Eu só molho com o bico dele quando eu quero molhar as folhas. Quando eu não quero, eu faço isso, ó. Quando eu não quero molhar as folhas. Gasta pouquinho água, né? Gasta. E no canteiro, no chão, gasta mais água. Tem que molhar, né? Tem muita terra pra puxar, né? E aqui gasta menos água. Experiência. Boa, né? Muito bom. Esse só foi um teste. Agora não vai plantar mais, né? Porque dá certo. Tá dando certo aí, ó. Tanto que ele tá bonito. Perfeito. A gente jogou pra nós, né? É, é onoporosa. Onoporosa. Eu não dou quanto falar o nome desse negócio. Eu tenho dos dois. Tem desse e do outro. As duas qualidades. Mas diz que o legítimo é esse. Não sei. Sei que todos os dois é muito bom. Agora, é chegar a adubo ali na couve. Chegar aí. Pode pôr o esterco. Eu vou arrumar o esterco galinha. Vou colocar. Ficou bastante, né? É, vou colocar o líquido. O líquido. Tem um líquido pronto. Eu vou colocar ele. Eu acho melhor. E aí. Molhar e crescer, né? Pra gente comer. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Fica todos com Deus. Tchau. Um grande abraço para todos. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.